Essa confiança que me põe de pé Palavra proclamada em meio a indecível dor Está consumado Me agarro esse prado E vejo o sorriso de inteiro sobre mim Cordeiro imaculado que se ofereceu Com o preço de seu sangue conquistou a minha paz Tudo isso me basta De pé com o filho Recebo o beijo e a bênção de Deus Por isso esse olhar de certeza Por isso caminho sem pressa Eu sempre renasço das cinzas Guardei um sorriso pro fim Eu canto e carrego bandeira Eu toco viola e tambores Eu vivo tranquilo e confio Eu quero saber mais de Cristo Por isso esse olhar de certeza Por isso esse olhar de certeza Por isso caminho sem pressa Eu sempre renasço das cinzas Guardei um sorriso pro fim Eu canto e carrego bandeira Eu toco viola e tambores Eu vivo tranquilo e confio Eu quero é saber mais de Cristo Eu quero é saber mais de Cristo Eu quero é saber mais de Cristo Eu quero é saber mais de Cristo